Bem, eu queria já começar, então, trazendo a nossa primeira pauta aqui, que remete à ministra Rosa Weber. Ela, no dia da liberdade de imprensa, que foi o dia 7 de junho, quarta-feira, ela repudiou violência a jornalistas. A presidente do Supremo ressaltou a importância dos profissionais e condenou agressões contra os jornalistas de todo o Brasil. E eu gosto desses temas supremos, meu querido Luiz, porque a gente tem aqui uma baita de uma contradição. O que existe hoje no Brasil vai muito além da censura. A gente tem uma imprensa propagandista, uma imprensa praticamente soviética, que fica ostentando e passando pano para o Lula recebendo um terrorista, um ditador sanguinário, que é o Nicolás Maduro, dentre outros absurdos e excrescências. E, por outro lado, a gente tem uma espiral do medo sendo desenvolvida junto aos jornalistas, que se contrapõe a esse paradigma. Não tenha dúvida. A narrativa, essa sim, uma narrativa falaciosa, da Rosa Weber, é exatamente uma inversão da realidade. Primeiro, é muito interessante colocar o ponto onde acha que se começou a agredir a imprensa. A imprensa começaram a contestar a imprensa, o que é algo saudável dentro da democracia, porque todos os poderes se contestam, todos os poderes se fiscalizam, e o povo pode fiscalizar os poderes que se fiscalizam por sua vez, o judiciário, o legislativo, o executivo. E a imprensa sempre foi colocada como uma espécie de altar sacrosanto e inviolável. O que o jornalista falava não poderia ser contestado de forma alguma. E a imprensa produziu uma série de fake news, inclusive sobre o governo Bolsonaro, a quem chamou de ditadorial, fascista, genocida. E Bolsonaro simplesmente respondia, de maneira às vezes truculenta, às vezes incisiva, a essas falácias quanto mais. E nunca, nunca pensou na possibilidade de proibir alguém, inclusive de ofendê-lo, e desaforar o seu governo, foi vítima de fake news, inclusive de ministros do STF, que chamavam o seu governo de uma espécie de república de Weimar, que teria iniciado o nazismo nos anos 30. Toda sorte de fake news foi perpetrada pela imprensa. E agora, inverte-se mais ainda a narrativa, porque há jornalistas que estão sendo perseguidos, censurados, filipendiados, desmonetizados, que estão sendo multados, censurados, exilados, exatamente por esse Supremo Tribunal Federal, que tem perseguido a voz dos jornalistas. Então, quem que a Rosa Weber está se referindo? Ela está se referindo a uma grande mídia, a um establishment, que se coaduna à verdade, entre aspas, muito particular, muito singular, do TSE e do STF. Porque se um jornalista contestasse, como eu contestei, a lisura absoluta e a completa imparcialidade do Tribunal Superior Eleitoral, que eventualmente é um puxadinho do STF, você seria censurado, como eu fui. Entendeu? Se você contestasse, você seria censurado, você teria suas contas bancárias bloqueadas, como foi o Constantino, jornalista, como foi o Paulo Figueiredo, jornalista. Então, a Rosa Weber não está defendendo a liberdade de imprensa. Ela está defendendo a liberdade dos amigos, companheiros do STF e do governo federal, que foi colocado lá pelo próprio STF, que tirou Lula da cadeia para se tornar presidente da República, em um processo eleitoral ao que tudo percebe-se foi extremamente parcial da parte desse puxadinho do STF. Então, ela quer a liberdade das amizades que falam bem e passam pano para os arbítrios do Supremo Tribunal Federal. Isso não é liberdade de imprensa. Isso é liberdade da consolidação de uma ditadurinha moderna, subliminar, de uma única opinião. E quando você contesta esses amigos do STF, que na verdade não são jornalistas, são assessores de imprensa do Supremo Tribunal Federal e do governo federal, você, eventualmente, é visto como um agressor das instituições democráticas. A mídia, a grande mídia, a Globo, a Folha de São Paulo, que contribuíram para esse estado de coisas ditatoriais no Brasil, na verdade, prestaram essa assessoria de comunicação à consolidação dessa ditadura subliminar de uma única opinião. E aí, nessa ditadurinha moderna, que subverte os conceitos, as palavras e os princípios, você ser antidemocrático, você atentar contra as instituições, você atentar contra a imprensa, é você tentar investigar aquilo que a imprensa deveria fazer, que é uma verdade real. E a verdade real, que é o centro do autoritarismo e a agressão à democracia, infelizmente, é o próprio Supremo Tribunal Federal, com a ajuda dessa grande mídia, que de imprensa não tem nada, só presta assessoria de comunicação.